Fala galerinha do bem, fala galerinha do mal e fala galerinha mais ou menos também Aqui é o Charizard Gilson pra mais um maravilhoso vídeo de unboxing pra vocês E hoje a gente vai continuar nessa saga de celebrações, abrindo bastante produtos de celebrações Essa coleção que é simplesmente fabulosa, sensacional, maravilhosa E hoje a gente vai trazer os triple packs novamente, mas um triple pack que eu ainda não tinha aberto Que é o triple pack aqui do MimeQ Delta Species Já comento bastante em relação a Delta Species o que é e já volto com vocês a respeito disso Mas antes disso eu já peço encarecidamente o like de vocês Peço pra vocês que se inscrevam aqui no canal se não forem inscritos Porque isso ajuda muito o canal a se desenvolver, poder trazer mais conteúdos de unboxing pra vocês Poder trazer mais produtos diferentes pra abrir aqui no canal Pra ter um engajamento maior, trazer mais novidades e mais sorteios também Aqui no Charizard Gilson a gente sempre tenta fazer bastante sorteios quentes Com bastante cartas ultra raras A gente já fez aí mais que 4 sorteios, acho que a gente já tá no quinto ou no sexto Então muita gente aí já tá feliz com sorteios do Charizard Gilson Logo mais gente vai ficar ainda Não para por aí, você também pode ativar o sininho Chegar cedo e conseguir absolutamente todos os códigos Eu não fico com nenhum código aqui que eu abra o produto aqui no canal pra mim Eu sempre dou todos pra vocês, mostro aqui no vídeo Então vale super a pena você se inscrever, compartilhar aí com colegas, amigos e familiares Nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, no grupo da sua família, no grupo da sua escola Porque isso realmente faz toda a diferença aqui pro canal No mais eu só tenho a agradecer todo o apoio de vocês Um grande coração aí pra todos vocês A gente conseguiu chegar a 800 inscritos Logo mais vai ter sorteio comemorando aí Fiquem ligados que eu tô muito feliz com isso Só tô preparando um sorteio bem legal Talvez não saia nesse final de semana Mas muito provavelmente sem ser nesse no próximo saia Porque vai ser muito, 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 muito interessante o sorteio E vocês têm certeza que vocês vão se divertir bastante com esse sorteio É, então muito obrigado mesmo a todo o apoio, a todo o carinho E a todo esse aconchego que vocês estão me proporcionando aqui no canal Isso realmente faz toda a diferença Bora pro unboxing sem uma grande mais delongas E eu vou começar Eu tenho dois aqui do Mimikyu, né E um do Toxic City Luminoso e um do Hydreigon E eu vou abrir um do Mimikyu Porque eu não tinha aberto no último vídeo que eu fiz de Triple Pack E eu já explico pra vocês o que seria um Pokémon Delta Space Vai ter explicado no cartãozinho que eles estão deixando no Triple Pack Porque eu achei muito bacana e muito interessante Tanto da Pokémon Company quanto da Coparg Porque muita gente aí que tá recentemente Começou agora no Pokémon TCG Não entende muito as referências que tá tendo essas cartas de celebração Mas pra mim essas cartas Delta Space são emblemáticas Os Pokémons Delta Space são os Pokémons que viviam numa ilha É da época dos Pokémons EX Mas o EX com letra minúscula E é a época... E esse Delta Space, pra vocês terem uma ideia Saiu o Charizard, Delta Space, que ele era elétrico E o Delta Space é basicamente Pokémons que tem uma tipagem diferente da normal deles Então aqui o Mimikill tipicamente seria um Pokémon psíquico Ou de fada, né? Ele muito tempo foi de fada, mas agora não tá tendo mais Pokémon de fada Porque fada foi no bloco Sol e Lua Mas aqui ele tá como Pokémon de água E é basicamente isso Por exemplo, o Charizard de Delta Space Que é um Charizard aí super caro Vocês podem ver, é um Charizard lindíssimo Eu não tenho Mas ele, o Charizard, normalmente é o quê? Ele é um Pokémon do tipo fogo Mas o Charizard de Delta Space ficou como sendo um Pokémon tipo elétrico E por aí vai, né? A Garden of War de Delta Space é do tipo fogo E vai mudando o tipo justamente porque o Pokémon tava numa ilha especial e diferente Carta aí muito nostálgica Esse tipo de carta pra mim é muito nostálgica Porque realmente era uma coleção muito bacana É da coleção da Dragon Frontier Era a época que tinha um EX com a borda brilhante e com letra minúscula, né? Em vez de ser aquele EX grandão, era um EX pequenininho Que nem o Mimikill que a gente já saiu aqui no canal Então é bastante nostálgico Os Pokémons e Delta Species pra mim era bem legal também Eu tenho algumas cartas, alguns dias a gente mostra aí Não tenho nenhuma ultra rara porque eu ainda era criança na época Então eu não conseguia colecionar tão afim quanto eu coleciono hoje Aqui eu vou abrir explicando justamente o que é os Pokémons Delta Species Faço questão de ler pra vocês, pra vocês ficarem super atualizados em relação a isso Aqui, Pokémon Espécie Delta A inspeção EX Delta Species do Pokémon de tampas ilustradas Então assim, foi uma que nem tem céus em evolução Reinado arrepiante Teve uma coleção de Pokémon chamada Delta Species E ela já levou uma jornada a uma cidade longíngua conhecida como Hollon Nessa misteriosa cidade, acreditas que poderes magnéticos tiveram um efeito estranho Em Pokémon que acabaram por mudar de tipo Esses Pokémon passaram a ser conhecidos como Pokémon Espécie Delta, né? Como eu falei pra vocês O Sarspe use o símbolo Delta pra identificar um Pokémon de T.S. Delta Esta era uma... Esta era... Apresentou coisas malucas como um Pikachu de tipo Metal Execute de tipo Luta e até Raikwaza de tipo Raios Muitos fãs saldozistas consideram Pokémon Espécie Delta Como uma das mecânicas mais adoradas e memoráveis do Pokémon estampas ilustradas Eu, inclusive, tá? Pode me colocar como esses fãs saldozistas Atualmente parece que o Mimikyu visitou a cidade de Hollon Os humores dizem que este Pokémon surgiu em uma missão para mudar seu tipo E se parecer mais que um Pokémon rato amarelo E vejam isso, o Mimikyu Delta parece mesmo ser de um tipo diferente do atual Mas talvez não seja do tipo que gostaria Então ele queria ser do tipo Raimel pra parecer mais com o Pikachu Mas acabou sendo do tipo Água Muito legal, adorei esta historinha aí, gente Muito bacana mesmo Obviamente, na época que lançou a expansão EX Delta Space Ainda não existia o Mimikyu O Mimikyu é um pouco mais recente Deve ter lançado aí na... Não sei exatamente que coleção lançou Acho que mais na Black and White, não sei Mas agora Eles reprintaram, né? Eles trazeram de novo essa mecânica E dessa vez com o Mimikyu Que é um Pokémon que eu particularmente gosto muito E como sendo um Delta Species Que não tinha na época Porque ainda não tinha o Pokémon Mimikyu Aqui o código para vocês E aqui a gente tem... Olha que linda essas cartas E para quem está se perguntando Era exatamente desse jeito As cartas Delta Species, tá? Elas tinham um brilho um pouco diferente do Pokémon Olha aqui, se a gente passar um pouco a luz A minha luminosidade está um pouco intensa demais Mas é muito bonito Esses Pokémons aqui realmente Que estão lançando nas celebrações É basicamente para o intuito de coleção, tá? Eles não tem nenhum fim competitivo não Porque... É... Não tem tanto poder competitivo na minha opinião, tá? É interessante tudo mais Mas para o competitivo O competitivo mesmo Não é tão interessante assim Só para a coleção Que eu acho que fica Assim... Fenomenal Já coloquei no meu sleeve Não poderia ser diferente Eu estou usando o meu sleeve aqui Da Elite Trainer Box Do Pikachu Para comemorar aí mesmo O Delta Species E aqui no meu cenário Só para vocês terem aqui uma noção Eu estou com o cenário Da carta Jumbo do Pikachu, tá? Essas duas coisas Que a gente já abriu no canal Se você não viu o vídeo Corre lá Que está bastante bacana Eu vou separar essa... Esse booster de celebrações Como vindo coisa boa E vou começar com o Reinado Arrepiante Reinado Arrepiante Que é uma coleção boa Mas para mim Muito menos interessante Do que Céus em Evolução E principalmente Do que celebrações Mas tem muita coisa interessante sim Muita coisa que a gente não tirou Tipo Snorlax Tipo algumas artes com aves Com artes alternativas Eu só tirei o Ash Kuno Inclusive tem um vídeo no canal Mas não tirei nem o Moutris Nem o Zaptus Temos o Cash Form Temos outro Cash Form Temos um Ledba Temos um Kakuna Um Keclon E eu vou falar Energia Psíquica Energia Noturna É difícil Eu acho que raras as vezes Eu acertei Energia Noturna Porque é uma energia Que eu custo falar Vamos aqui Para celebrações Fico feliz Fico feliz para todo mundo Que está jogando Uma certa energia também É uma maneira de divertir Os unboxings E que bom que vocês estão gostando Aqui a gente quer As artes especiais A gente começa aqui Com o Reshiram Já vimos esse Reshiram Temos o Pau Que também já vimos Em outros vídeos Temos o Zekron E temos o Mio Que não é uma carta especial Mas para mim É uma carta excelente Para você guardar Com amor e carinho Porque Mio É sempre uma carta interessante Que pode valorizar Código para vocês Vamos aqui Para outro booster Lembrando que Todas as cartas Dessa coleção Na minha opinião São bem interessantes E aqui eu já vi Que vem alguma coisa Vamos ver o que é Temos um Cosmone Temos um Cosmog Temos um Pikachu surfista Muito bom E o Mio EX Saímos outro Mio EX E é dessa época Que eu estou falando O EX com letra minúscula Esse daqui no caso É da Legend Maker Eu sei por causa Desse símbolo Das três arvrinhas Muito bacana E se não me engano É a coleção Que tem o Regi Rigigas O Regiroc E o Registel O Gold Star Mas eu posso ter enganado Ou é a coleção Dos cães lendários Gold Star Eu teria que verificar Mas olha que maravilhoso Esse Mio EX Gente Uma das melhores cartas Para se tirar Estou muito feliz De ter tirado ela novamente É uma carta Muito emblemática No meu ponto de vista E a gente não tirou Só ela A gente ainda tirou Um Pikachu Surfista Então realmente Foi um unboxing maravilhoso E por mais que Esse Pikachu Surfista Seja só uma carta V Ele está com uma arte maravilhosa E ele tem super A tendência a valorizar Tá gente Para vocês terem uma ideia O Pikachu Surfista É O Flying Pikachu E o Surfing Pikachu Porque as Evolutions Não foi traduzida Para o português Só esteve em inglês Não valia tanto Mas agora Já está até que valendo Um preço bem legal Então realmente Compensa você guardar Com carinho Esses Pikachu Sim Porque são lindos Acho maravilhosa Muito parabéns Aí para o Ilustrador Que é o Cigia Works Na verdade É uma companhia Nesse caso aqui Estou muito feliz Com essas duas Ultra Raras Achei que foi Top Foi maravilhoso Realmente Compensou bastante Esse Triple Pack Então acho que todos Os Triple Packs Estavam bem simpáticos Pelo menos os meus E o Mew EX Sempre é uma coisa Muito boa Código aí Para vocês Agora eu Acho que as cartas Mais difíceis Para sair dessa coleção São as cartas Do BG7 A gente conseguiu Já o Blast Toys Mas o Charizard E o Venustral Acho que também Estão difíceis E eu acho que O Ambron Gold Star Também parece que Está bem difícil Esse Mew EX Mas na minha opinião Super merece A buzina Porque é uma carta Assim Maravilhosa Uma carta Realmente de peso Vamos para outro Booster de celebrações Agora com Toxic City Luminoso Esse eu já abri No meu outro unboxing Então eu não vou ler Tanto para vocês Não vou relembrar Tanto como que funciona A mecânica Luminoso Porque vocês Já estão sabendo Principalmente Se já viram O meu vídeo Aqui as cartas Não estão querendo Ficar de pé Mas agora ficou Bora lá abrir Eu não vou ler Tudo de novo Para vocês Não ficarem Não ficar cansativo Para vocês Mas eu vou mostrar Para vocês Caso seja o primeiro vídeo Que você tenha vindo Aqui do Charizard Gilson Para você ver O que é um Pokémon Luminoso Bastante interessante Aqui essa mecânica Também Eu sou fã Das três mecânicas Que eles fizeram Aqui Sou fã Aço mesmo Zero reclamações Por eles trazerem Eu sempre gosto De colocar Essas cartas Promos No Sleeve Ainda mais Que são cartas Promos Para mim De um peso Tremendo Porque são Pokémons Para mim Super bacana Das gerações Recentes Porque o Toxic City Também é agora De espada Escudo E colocar ele Luminoso Eu achei bem Uma pegada Muito legal Então realmente Zero reclamações Contra as cartas Promos Eu acho que eles Não podiam ter escolhido Cartas Promos Melhores Porque são Pokémons Que não tinha Na época Para fazer Luminoso Ou Delta Species Por exemplo Aqui a gente Separa Não, na verdade Eu separo Um de celebrações E abrimos Já primeiro Reinado Arrepiante Que querendo ou não Não é o foco Ainda não tirei Nenhuma Desses boosters De Reinado Arrepiante Ainda não tirei Nenhuma Outra rara Tá meio difícil Tirar Outra rara Nesses boosters Vamos aqui No Ledba No Porygon De Reinado Arrepiante De celebrações Estamos até aqui Muito bem Temos um Kakuna Trilha para o Kumi E temos um Drizzle Nesse vídeo de hoje Como a gente está abrindo Poucos Boosters De coleção regular E essa coleção De celebrações Não vem energia É quase Foi muito Para quem conseguir Acertar o acerto De energia Tem um parabéns Dobrado Porque vai ser Poucas as chances Mesmo Aqui a gente Começa com Um Hashram E eu já vi Que tem coisa boa Aqui O que será Que é Temos um Hashram Temos um Palkia Temos um Ho-Ho E Temos uns Amazenta Vi Linda carta Essa carta aqui Que realmente Estou gostando Muito do canal Muito do canal Mesmo Já é a terceira Que a gente tem Dos Amazenta Vi E a gente nem abriu Tanta coisa ainda De celebrações E já estamos Nosso terceiro Amazenta Vi Por enquanto Nada de Zácea Mas ainda tenho Esperança Que vamos sair Nosso Zácea De um jeito Ou de outro Vamos conseguir O Zácea Que nem eu falei Para vocês Vamos completar Que nem fizemos Com Destinos Brilhantes Celebrações A gente vai completar A coleção Sim senhor Ou senhora Seja você Que estiver assistindo Vamos aqui Comemorar Com A buzina Porque esses Amazenta É Fenomenal Muito bonito Mesmo Vamos Com o nosso Segundo booster Tomara Que a gente Tira alguma Arte especial Aqui nesse Segundo booster Vejamos Aqui a gente Tem um Reshiram Temos um Groundon Temos um Zácea Só porque eu Chamei ele Ele veio E Temos um Mega High Quase X Então foi um Booster Perfeito As duas Cartas Aqui Essa Mega High Quase X E o É Os Amazenta Eu gosto de aparecer Bastante Esse Mega High Quase Tá lindão Fenomenal Eu já tinha ele Eu acho que é o segundo Ou terceiro Que a gente tira Mas zero reclamações Porque é uma carta Lindíssima Pra ter repetida Também Que nem o mil E o Zácea O Zácea É bom É bom Porque eu divirto Bastante Pra caramba Porque toda hora Tem buzina Espero que vocês Também se divirtam Com essa buzina Porque eu Pelo menos Fico super Acho bem divertido Usar a buzina Tá Pra quem acha Quer saber Da buzina A buzina É uma buzina Que eu aperto Mesmo Tá gente Não é Não é efeito sonoro Não Mas eu adoro Ficar apertando ela Me divirto Bastante Espero que vocês Também se divirtam É aqui Vamos ajeitar Aqui atrás Pra organizar Nossas cartas Vamos agora Com Hydreigon Si O Si Que é de Pokémon De treinador O C Do Pokémon Da Sim Da campeã Na verdade Que no caso É a Isis Nesse caso E aqui A gente tem O que que seria Um Pokémon SP Não vou ler de novo Porque eu já li Pra vocês Num outro vídeo Do Triple Pack Mas se vocês Quiserem ler É só pausar E observar Mas que nem O Pokémon Luminoso E o Pokémon De Outspecies Que eu já expliquei O Pokémon C Também marcou Uma geração De maneira bem forte Épocas diferentes De Pokémon Mas todas as épocas Muito bonitas E épocas que Que nem hoje Tem o GX Tem o V Teve o IX Maiúsculo De Black and White Black and White Não De XY E Black and White Então vai mudando As mecânicas E todas É só uma Mais interessante Que as outras Olha que carta Muito bonita Acho que a gente Tá indo muito bem Por enquanto A gente tá com Uma média De duas a três Ultra raras Por Triple Pack Então não tem Então não tem como Achar isso ruim É muito bom Por sinal Mas tá um pouco Difícil Não tá tão fácil Completar a coleção De celebrações Não Porque tem muita Carta Tem 50 cartas Muitas cartas Diferentes Então vamos lá Mas eu acredito Que a gente consiga Vamos aqui Com o Articuno De Galar Vamos ver Se a gente tá Em nossa Ultra rara De Reinada Arrepiante Pelo menos Uma E parece que Aqui tem E eu acho Que é alguma Coisa boa O que será Que é Temos um Cupfo Temos um Sobol Temos uma Hatena Temos um Williped E temos um Tornados Vimex Excelente Carta Aqui com Energia Elétrica Eu não Costumo Fazer A certa Energia Com Pokémon Com Carta Ultra Rara Porque o Foco É na Ultra Rara Mas se Vocês Quiserem A gente Também faz Com Ultra Rara Vocês Que mandam Aí Aqui O Tornados Muito Bonito Lindíssima Carta Queria muito A arte Alternativa Dele Que é Belíssima Mas Já saindo N Normal Assim Eu já Fico Super Feliz Porque Finalmente Saiu Uma Ultra Rara De Reinar Da Arrepiante Aqui Nos Triple Packs Só Pra Provar Pra Vocês Que Pode Acontecer Buzina Pra Comemorar O Tornados E Bora Pro Foco Que é Celebrações Vamos Ver O Que A gente Consegue Tomara Que Alguma Coisa Bem Bacaninha Aqui A gente Tem O Xernias Temos Aqui O A Ivelton Temos O Zecron E Temos A Pesquisa De Professores Que Nada Mais Lindíssima E Assim Eu Com Certeza Coloco Ela No Meu Baralho Eu Gosto Muito Da Professora Da Magnoli Da Professora Juniper Agora A gente Ainda Tem O Professor Carvalho Então Dá Pra Fazer Uma Carta Um Baralho Recheado De Pesquisa De Professores Que É Uma Carta Super Importante Para Competitivo Para Quem Joga Um Poco Sabe Que Marine E Pesquisa De Professores São Cartas Aí Que São Muito Boas De Se Tendo Baralho Então Tem Mais Um Professor Carvalho Carvalho É Sempre Bom Imagina Jogar Com Baralho Que Tenha Uma Magnolia Fuarcha Uma Magnolia Rainbow Um Professor Carvalho Fuarcha Fica Bem bacana Vamos Aqui Com O Segundo Booster Ó E Veio Coisa Aqui Não Sei O Que É Mas Veio Alguma Coisa Aqui Aqui A gente Tem O Xernas Temos O Kyogre Temos Mais Um Zamazenta E O Venossaur Olha Só Gente Conseguimos Mais Um Inicial O Au Que Lindo Gente É Muito Empolgante Abreu Uma Carta Do Base 7 Num Triple Pack Olha Que Perfeição Muito Bonito Mesmo Gente Super Bem Centralizado Agora Só Falta O Charizard Mesmo Charizard Sempre É Mais Sofrido Mas Vamos Conseguir Um Dia Aqui No Canal Olha Que Perfeição Esse Venossaur Que Fantástico Muito Feliz Primeira Carta Especial Além Do Do Vsassian Que Eu Não Tenho Então Estou Muito Feliz Com Esse Venossaur Eu Gosto Muito De Todos Os Iniciais Dessa É E Esse Venossaur Realmente Vai Acrescentar Demais A Minha Coleção Ele Realmente Tá Lindão Tá Lindíssimo Tô Muito Feliz Com Ele Uau Com Certeza Vai Ficar Aqui Na Frente Temos Mais Um Amazenta Pra Vocês Verem Que É Bem Comum Os Amazenta V Saindo Os Boosters Mas Mesmo Assim É Uma Carta Lentíssima Que Merece Tudo Amor Carinho E É Uma Carta Ultra Rara Tem Estrelinha Dourada Então É Uma Ultra Rara Mas Felizmente Saia Mais Fácil É Felizmente Não Vai Ser Uma Dificuldade Tão Grande Pra A Completar Ela Só Aqui Um Código Pra Vocês Merece Super A Buzina Porque Realmente Essa Carta Do Venossaur É Lindíssima Lindíssima Agora Só falta O Charizard Mesmo Vamos Pro Nosso Último Triple Pack De Hoje O Triple Pack Do Mimikio Vejamos O Que A Que Consegue Sair Pra Quem Não Acompanhou No Começo Do Vídeo Agora Pode Ler De Novo Pokémon Espécie Delta Ou Talvez Minha Voz Atrapalhou Além Não Sei Então Tô Mostrando De Novo Pra Vocês Conseguirem Se Concentrar E Ver Temos Três Boosters Temos Aqui Um Código Pra Vocês Código Quentíssimo Pra Vocês E Temos Aqui Um Mimikio Delta Species E Eu Dar Uma Sugestão Pra Vocês Tá Hora Que Eu Acho Que Essas Cartas Vão Começar Com Preço Bem Alto Assim Que Lançar A Coleção Já Deixo Avisado Daqui Umas Duas Três Semanas Até Um Mês Elas Vão Dar Uma Barateada E Se Você Quiser Completar A Coleção Aproveita Esse Língua De Intervalo Que As Cartas Vão Baratear Pra Completar A Coleção Porque Depois A Tendência É De Valorizar De Novo Novamente Aqui O Mimikyu Porque São Cartas Lindíssimas Aqui A Gente Tem Três Boosters Eu Vou Separar Um De Celebrações Como Sempre Vamos Ver Se A Dei A Mesma Sorte Em Reinado Arrepiante Sai Mais Alguma Coisa Já Pensou Sai Uma Alternativa Pode Acontecer Tá Gente É Muito Difícil Mas Pode Acontecer Aqui A Scorbani Temos Um Aron Uma Pionia E Temos Um Chaimim Holográfico Significa Que A 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 Energia Psíquica Sem Problemas Não Acertamos Uma Certa Energia No Vídeo Hoje Mas Também Com Duas Chances É Muito Difícil Aqui A 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 Um Pokémon emblemático merece com certeza o Sleeve também Vamos para o foco, que é celebrações Vamos ver o que a gente consegue sair Tomara que alguma coisa bem bacana Aqui parece que tem alguma coisa bem bacana Não sei o que é, mas já descobriremos Temos um Kyongre Um Groundon Uma Lugia E temos um Pikachu surfista Olha que bacana O Pikachu surfista está adorando a gente aqui Está saindo bastante Ele foi muito feliz com isso Código para vocês Essa carta com textura Maravilhosa, super bacana Eu acho que ele vai chegar com um preço bastante acessível Em algum momento vai ser um preço bastante acessível E se você não conseguir sair Eu sugiro comprar Porque depois com certeza vai valorizar essa carta com o tempo Porque é uma carta muito bonita Está ele andando na prancha de surf E é bem bacana sim ter essa carta Muito feliz aqui com esse luxo aqui Que a gente está saindo de celebrações Muito feliz mesmo Merece super a buzina Realmente está fantástico Na minha opinião Vamos aqui para o nosso último booster do vídeo de hoje Será que a gente consegue mais um ultra rara? Bem que podia Bem que podia Nesse último booster vi uma carta bem bacana Bem boa aí para fechar com chave de ouro Aqui a gente tem o Zekron Temos o Cosmog Temos o Mio E temos a Clefa Olha saímos uma carta especial Super especial A Clefa que está simbolizando os pokémons aí Bebê Que lançaram também na coleção Da Neo Gênesis Código aí para vocês Super bonito Essa estrelinha dupla Então significa a coleção da Neo Gênesis Estou muito feliz com esse pokémon Pokémon bebê Realmente foi um luxo insano Como sempre Zero reclamações aí Para celebrações Está vindo muita coisa boa Muita coisa bacana E está muito bom aí Completar para essa coleção Já coloca aqui no nosso sleeve Que realmente merece o sleeve Essa Clefa E merece com certeza O nosso buzina Saímos com bastante coisa aqui Positiva Buzina com certeza Merece E de novo saímos com uma mão recheada Como sempre saímos com uma mão recheada aqui Da coleção celebrações Ainda saiu coisa de Reinaldo Arrepianchi Então assim Aproveitem que eu acho que está muito bom Eu vou até tirar o Charmin Coitado do Charmin Merece o amorzinho Mas eu vou tirar ele Vou separar aqui As promos Que a gente tem um total de 4 promos Uma repetida Cadê a Aqui uma outra repetida E olha o tanto de coisa Temos as 4 promos A promo do Mimikio Duas promos do Mimikio Temos 2 promos do Mimikio Temos a promo do Hydreigon E temos a promo do Toxic Saímos uma de Reinaldo Arrepianchi Que é o Tornados Vimex O Venossaur Que é do Base 7 Um reprinte do Base 7 Eu acho que a carta mais emblemática Para quem nunca teve um Venossaur Agora pode ter A gente tem aqui uns Amazenta V Temos o Pikachu Surfista O Mew EX Também super emblemático Temos o Clefon Temos o Pikachu Surfista Temos os Amazenta Os Asseo E um Mega Raikwaz Então nossa Super rechado Esse unboxing Tô muito feliz Espero que vocês também estejam A gente termina aqui Com talvez a melhor carta Sendo aqui Com certeza o Venossaur Tô muito feliz Muito obrigado a todos Pelo apoio Muito obrigado a todos Que estão assistindo O canal e gostando Isso faz toda a diferença Grandes corações Para vocês E até a próxima Tchau